Vamos colocar 200 gramas de manteiga, 200 gramas de mussarela, 2 colheres de sopa de sal, 200 gramas de amido de milho e 1 litro de leite. Sem colocar ainda no fogo, vamos dissolver o amido de milho aqui no leite, tá bom? Vamos dissolver, não vamos colocar ainda no fogo, tá bom? Vamos misturar bastante aqui. Gente, que delícia que vai ficar essa mussarela falsa, maravilhoso! Vocês podem fazer outras coisas com essa mussarela, tá entendendo? Agora sim, a gente vai ligar o fogo, vamos colocar a mussarela. Depois de dissolvido, né? O amido de milho no leite. Aí agora a gente vai colocar também a manteiga, vamos colocar tudo, tá bom? Aqui, com fogo alto, né? O normal. E o sal também. Vamos mexer bastante, tá bom, galera? Vamos mexer pra dissolver, né? Tudo isso aqui, olha como vai ficar. Gente, é uma delícia, delícia! Faz essa mussarela, eu já fiz várias vezes e maravilhoso! E com essa mussarela já pronta, vocês podem fazer até outras receitas. Olha que legal, gente! Não precisa nem comprar mussarela lá no mercado, né? Vai economizar bastante, vocês vão ver como vai ficar. E a gente vai mexer bastante, olha. Cansa um pouquinho o braço, mas o resultado, gente, vale muito a pena. Depois de pronto, olha só o que a gente vai colocar no pote de sorvete pra deixar esfriar. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com seus colegas, com seus amigos. Essa receita aqui é muito, muito gostosa. Ó, vai ficar assim. Coloca na geladeira. Aí, quando vocês tirarem, vocês vão ver como vai ficar, gente. Aí, ó, me sigam nas redes sociais, ó. Deu 1,6 kg, tá bom? De mussarela. Olha só, vamos ver como ficou? Depois de tirada da geladeira. Olha que lindo! Gente, parece aquele pedaço de mussarela que a gente compra, né? No mercado, na padaria. Gente, que maravilhoso! Por isso, gente, se inscreva no meu canal, tá bom? Dê bastante like, compartilha, dê seu comentário, vê o meu Facebook, Instagram, Twitter, tá bom? E vai compartilhando com todo mundo. Gente, é maravilhosa essa mussarela. Deixa eu pegar um pedaço. E vai compartilhar com todo mundo.